Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E quem disse? Nós não falamos de um dos rastos. Nós não falamos de um dos rastos. Sim. Não, mas com ele para a família. Ele tem um dos rastos. Mas se não tivesse. E isso tudo. Foi um dos rastos. Ele tem um um dos rastos. Um dos rastos. Um dos rastos. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.